Olá, seja bem-vindo! Eu sou a Cristina, professora de yoga da trilha Corpo e Mente da Fábrica de Cultura Jassana. Vamos à frente do seu colchonete, encaixe o quadril, inspire, eleva os braços, entrelaça os dedos das mãos, alunge bem os braços, tracione a coluna, tire o calcanhar do chão, fique na ponta dos pés. Fixe um ponto à frente, postura da palmeira. Desça os calcanhares, separe os pés na largura do seu quadril, inspira, expira, leve o tronco para o lado direito, inspira, expira para o lado esquerdo, inclinação lateral, inspira, expira para o lado direito, inspira, expira para o lado esquerdo. Volte, solte as mãos, desça na lateral do seu corpo, relaxe os ombros, vamos relaxar um pouco na postura do elefantinho, levando o tronco para um lado e para o outro, solte bem os braços, relaxe os braços. Vá fazendo movimentos, vá fazendo movimentos para um lado e para o outro, vá diminuindo a velocidade, até parar. Volte os pés, expira, eleva os braços, olha lá para cima, expira, desça o tronco à frente, leva as mãos em direção ao chão, se conseguir, segure nos seus tornozelos, relaxe seu tronco, relaxe o pescoço e os ombros, solte a cabeça. Olha lá, observando sua respiração. Eleva o tronco, deixa o tronco reto, olha lá na frente, volte, mãos no chão, desça de joelho, sente sobre os calcanhares. Postura da criança, relaxe bem as suas costas, os ombros, respirando profundamente. Vamos em quatro apoios, observe seu alinhamento, mãos embaixo do ombro, joelhos embaixo do quadril, vamos fazer a postura do gato. Inspirando, olha lá para o teto, desça a coluna, expirando, leve o queixo perto do peito, arredonde as costas. Inspira, olha lá para cima, expira, volte. Vá fazendo respirações profundas. Movimentando, movimentando seu tronco. Volte, sente sobre os calcanhares. Encaixa as mãos, pontinho do pé no chão, empurra o chão, sobe o quadril. Cachorro olhando para baixo, deixa o tronco entre os braços. Vai elevando o calcanhar, como se caminhasse no mesmo lugar. Vamos permanecer algumas respirações nessa postura. Caminho com os pés em direção às mãos. Inspire, eleva os braços, olha lá para cima, faça uma extensão com a coluna. Expire, desça os braços, o tronco. Inspira, eleva os braços. Expira, volta. Inspira. 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 Umas mãos, traga as mãos unidas na frente do peito. E vamos nos sentar, procurando uma postura bem confortável. Vamos terminar a prática acalmando os pensamentos. Então, leve as mãos sobre os seus joelhos, alongue sua coluna. Observe a sua respiração. Se quiser, pausar o vídeo e permanecer assim por alguns minutos. Meditando, deixando os pensamentos fluírem. Umas mãos na frente do peito. Namastê. Uhas mãos na frente do peito. таки Legenda Adriana Zanotto